Muito bem, seu Emerson, obrigado pela informação. Estou recebendo aqui o Eduardo, lá do Marquinhos Auto Center. Estou recebendo o meu amigo João, lá da Vila Alegre. É isso? Tu errei? Não, acertou. Por que eles estão aqui? Porque eles são os contemplados desta semana da promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto. E lembrando que na semana que vem é a derradeira, é a finalíssima. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. E quem sorteou, foi sorteado. Porque, meu amigo, é dinheiro vivo. Rapaz, nunca vi dinheiro rendendo a minha mão assim. Eu comecei o programa com R$ 400,00. Do nada, veio um peixe, uma garoupa. Está aqui, R$ 100,00. Mas não ficará comigo. De R$ 400,00 para o cliente. Show de bola, né? R$ 100,00 para o meu Eduardo. Está aqui, brincadeiras à parte. Quanto é que você gastou lá no Marquinhos Auto Center? Rapaz, eu comprei um lá, foi R$ 48,00. R$ 49,00. R$ 49,00. Tá, R$ 50,00. Isso, cara. E você acaba de levar R$ 400,00. Deu multiplicado. E o Eduardo, que foi o atendente lá, que fez a venda, está levando R$ 100,00. É, esse cara. Acreditava na promoção? Mais ou menos, até a gente participar e ganhar, né? Por que que eu faço a pergunta? São seis meses, semana que vem o Ministério da promoção. Verdade. Seis meses. E toda vez que vem aqui os nossos amigos das lojas, parceiro, me perguntam, acreditavam? Mais ou menos, né? Mais ou menos, até aconteceu. Aconteceu? Aconteceu e começa... Aí vem dinheiro. Aí vem dinheiro. Aí vem esse sorrisão aí, ó. Nem esperava, né? João, e você, João? Nada. Eu tinha ganhado já em bingo? Nada, nunca ganhei em bingo. Nada na vida. Nem bom dia do vizinho, né? Nem bom dia do vizinho. É, ô, bom dia do vizinho. Alec, pelo amor de Deus, hein? Vou falar bom dia. Bom dia. Rapaz, R$ 400,00, já sabe o que vai fazer com esse dinheiro? Ah, já sei, já. Já tá uma continha aí, né? É mesmo? Oxo. É casado? Tô casado. A patrô já tá lá em casa, maior. Tá esperando lá já. Tá esperando gastar já. Como que é o nome dela? Lohane. Lohane. Tá assistindo a gente? Cara, tá assistindo. Dona Lohane, tá aí o dinheiro, hein? Já entreguei. Daqui pra frente é responsabilidade dele, hein? Eu já, ó, lavo as minhas mãos. Vai falar o valor, né? Vai pagar o... Vai falar o valor, já era. Vai falar o valor, já perdiu. Se você tiver escombinado, fica assim pra você. Ó, é o seguinte, cara. Pra todo mundo que tá vindo aqui, vai participar do bolão da Mega Sena? Ah, eu vou participar. É? Põe meu nome lá. Vai que ganha, né? Só esse povo que ganha, não ganha nada. Já ganha 400. O MSCAP, conhece o MSCAP? Conheço. Rapaz, a mulher ganhou o carro aqui também. Daqui a pouco a gente vai conhecer o sortudo, ou a sortudo que ganhou o carro, lá do Nova Americano, eu compro o MSCAP e não ganha, vou no RCP, Grupo RCP e não ganha, ajuda eu aí, cara. Tem como? Coloca lá, vai que ganha. Vai que ganha, né? Já ganhou 400. Já sabe o que vai fazer essa grande? Já vai gastar na Black, né? Ó, aí? O que você vai fazer? Rapaz, não sei não. Gastar um presentinho pra alguém. É? É. Casar, solteiro? Não, solteiro. Aí, ó. Aí sim. Namorando, na verdade. É? É, namorando. Então, já sabe, pra quem vai explicar isso, né? Já, até sei já. A dona patroa já tá lá, louco, esperando. Muito bem, João. Meu irmão, faça bom uso dessa grana. Obrigado. Continue comprando nas lojas participantes, porque o Grupo RCP paga esse boleto, vai encerrar na semana que vem, mas vem aí, essa ronda é minha e quem sabe você pode ganhar uma ronda. De repente, vai que o cara lá na cima, lá tá... É sua vez. É minha vez, né? Já conheceu. Não se esquece, daqui a pouco eu te passo a meu WhatsApp e vou colocar no bolão da Mega Seta. Vai que tá com a sorte. Ficha, meu querido. Valeu, obrigado. Obrigadão, viu? Valeu pela paz. Ah, antes de ir embora, o endereço do Marquês Center, ele fala pra gente o que o Marquês vende lá pra nós, pô. Ah, tá. O Marquês Auto Center se encontra lá na Avenida Ranulfo Marques Leal, em frente ao Poço Rebusi. Lá a gente é especializado em troca de óleo, mas também faz mecânica básica, como suspensão, freio. Se você quiser levar seus carros também pra olhar o escapamento, a gente olha e faz a substituição também. Esse é o nosso forte da loja lá. E o gerentão, quem que é? O gerente é o Marquinhos, o famoso Marquinhos. Tá te assistindo? Tá, me assistindo, com certeza. Ah, a festa de fim de ano já tá... Ah, já tá marcada, já. Já? Já? Poxa, vamos começar a correr de ar. Já foram no vidro, não chegou a minha mensagem. Agora, né? Vamos chamar também, agora na Avenida Ranulfo Marais. Ó, que é o Marais, né? Opa, com certeza. Chamou, chamou. Oxe, vai nós tudo pra lá, velho. Gente, obrigado. Faça bons esse dinheiro aí. João, manda um abraço pro pessoal de casa lá, tá? A Lohane. Lohane. Lohane, tem filhos? Tem uma filha de uma princesa. Como é o nome dela? Lorena. Lorena também, ó. Um beijo. Dona Cláudia. Dona Cláudia, um beijo. Seu Jamil. Ô, seu Jamil. Grande seu Jamil, um abraço. Ana Cláudia. Ana Cláudia é quem? Irmã. A sua irmã também tá lá? Ô, tá. Na casa dela, ela tá assistindo também, que ela assiste. Beijo, Ana Cláudia. Franciele. A Franciele, sobrinha. É irmã também. É irmã também? É outro irmão. Eu já vi, ou isso eu já vi? E o meu mandou o senhor vir aqui pra pagar e aumentar, já falou, deixa comigo. Aumentou, eu não errei a população. O que mais? Agora, a Caleb. Caleb. Meu sobrinho. Sobrinho. Sofia e Kinkim. Muito bem. E o João também, pô. O que que é o João? Outro sobrinho. É mesmo? Oxe. Um abraço pra vocês. Ó, o João aqui tá levando 400, então, tem que fazer uma festinha pra todo mundo aí. É, tem que fazer uma festinha pra todo mundo aí. Passou, hein? Passou a carga. Vai, eu tenho que fazer uma festinha lá pra galera. Amanhã, sexta-feira. Sextou. Sextou. Enfim, obrigado pra vocês da Vila Alegre. Um beijo enorme pra todo mundo aí do pai. Meu irmão, novamente. Muito obrigado, tá? Sucesso. Deus te abençoe sempre. Obrigado. Obrigado, viu? Valeu. Tchau. Obrigado.